O que ele fez por mim Inevitavelmente minha vida entreguei E quando eu conheci o teu amor senti Inexplicavelmente por Jesus me apaixonei Irresistível é tua presença, ó Senhor E onde iremos nós se só tu tens a vida? Incomparável é o teu amor naquela cruz Morreu a minha morte pra que eu vivi em ti Jesus Hoje posso descansar e a vida destruir Sou do meu amado, meu amado é meu E pra ele eu disse sim Não mais eu, mas Cristo em mim Somos um pra sempre, eternamente ele e eu Parapapapapapá Parapapapapapá Quando eu entendi o que ele fez por mim Inevitavelmente minha vida entreguei E quando eu conheci o teu amor senti Inexplicavelmente por Jesus me apaixonei Inresistível é tua presença, ó Senhor E onde iremos nós se só tu tens a vida? Incomparável é o teu amor naquela cruz Morreu a minha morte pra que eu vivi em ti Jesus Hoje posso descansar e a vida destruir Sou do meu amado, meu amado é meu E pra ele eu disse sim E pra ele eu disse sim Não mais eu, mas Cristo em mim Somos um pra sempre, eternamente ele e eu Hoje posso descansar e a vida destruir Sou do meu amado, meu amado é meu E pra ele eu disse sim Não mais eu, mas Cristo em mim Somos um pra sempre, eternamente ele e eu Parapapapapapá Parapapapapapá